Nesse vídeo eu vou falar sobre estrutura própria para afiliados. Você precisa ter uma estrutura própria para trabalhar como afiliado? Vale a pena ter? E o que é estrutura própria, afinal de contas? Como que isso funciona na prática? Então esse vídeo vai alcançar tanto as pessoas que estão bem no comecinho, que estão começando agora a trabalhar como afiliado e não sabem muita coisa ainda, não sabem quase nada, como também aquelas pessoas, aqueles afiliados que já estão em busca de estratégias um pouquinho mais avançadas. Eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo, então vamos já para a tela do meu computador porque fica mais fácil para eu mostrar e explicar para você. Vamos lá! Então vamos lá, essa daqui é a tela do meu computador e a gente vai começar falando sobre o que é uma estrutura para afiliados. Afinal de contas, o que significa ter uma própria estrutura? É muito simples, na verdade estrutura própria é um lugarzinho, vamos dizer assim, que é exclusivamente seu e que está na internet. É um lugar virtual e que as pessoas que vão chegar nesse lugar, elas vão se tornar seus clientes. Ou seja, é uma estrutura que ela é totalmente independente da estrutura do produtor, do dono do produto ou de qualquer outra pessoa que seja. E eu vou já mostrar daqui a pouquinho isso na prática, tá? Então calma aí que você vai entender melhor. Mas já tenha em mente que ter a sua própria estrutura significa que você tem como captar os seus próprios clientes de forma totalmente independente do produtor, do dono do produto. Segundo ponto é a necessidade de ter essa estrutura própria ou não. Você realmente precisa ter uma própria estrutura para trabalhar como afiliado, para realmente ganhar dinheiro como afiliado? E a resposta direta e objetiva é não, não precisa. Existem muitas e muitas formas de vender como afiliado. E existem basicamente duas estratégias apenas. A primeira é você enviar as pessoas direto para uma página de vendas. Então esse é o chamado tráfego direto. E para você fazer o tráfego direto, você não precisa ter nenhuma estrutura. Você vai usar a estrutura do produtor. É assim que a maioria dos afiliados começam. E funciona muito bem? Funciona muito bem, eu mesma comecei assim. Quando eu comecei eu trabalhava só no Google Ads e eu gerava tráfego direto para a página de vendas do produtor e se eu pudesse voltar eu faria exatamente da mesma forma porque foi isso que me permitiu conhecer melhor a ferramenta, o Google Ads e não perder muito dinheiro ali no começo até eu aprender melhor como que a ferramenta funcionava e poder fazer estratégias mais complexas. Então eu faria exatamente como eu fiz. Mas é muito importante que você já tenha em mente que para escalar o seu negócio, para vender mais, para ganhar mais dinheiro, muito mais dinheiro é com uma estrutura própria. Então você não vai necessariamente ter que ter essa estrutura mas você vai ter que ter caso você queira escalar o seu negócio e ganhar cada vez mais. Então vamos supor que para captar os seus clientes você utilizou uma ferramenta de e-mail marketing e aí você captou muitos leads, muitos clientes e você conseguiu construir uma lista com 50 mil e-mails 50 mil contatos de pessoas. Isso significa que você pode se comunicar com essas pessoas a hora que você quiser, o dia que você quiser e mandar, por exemplo, um e-mail de uma vez para 50 mil pessoas. Então pensa comigo, é mais vantajoso ou não você ter a sua própria lista de clientes? Outra coisa é que ter os seus próprios clientes te permite vender mais de uma vez para a mesma pessoa e é isso que faz o marketing digital ser tão fantástico. E a gente nunca pode esquecer que essa aqui é a melhor forma de você ganhar mais dinheiro que é mais barato você vender para uma pessoa que já comprou de você do que conseguir um novo cliente é como se fosse mesmo uma loja, por exemplo física aí no mundo offline que na loja física é muito mais fácil também a loja conseguir vender para alguém que já comprou e já gostou, já conhece o produto, já confia na loja do que conseguir que novos clientes comprem. Então é mais barato, é mais rápido e na internet isso é muito mais rápido ainda e segue a mesma lógica. E além de tudo isso, você ainda tem a vantagem de que você pode futuramente trocar de produto seu produto principal ou até mesmo criar o seu próprio produto e conseguir vender para essas mesmas pessoas não perder os seus clientes por causa disso. Então só disso aqui que eu falei você já viu que ter uma audiência é sim muito importante ela não é necessária para você já ganhar dinheiro como afiliado, mas ela é sim muito importante para você escalar muito mais o seu negócio. E se a galera que está ganhando muita grana está fazendo isso, não é à toa é porque realmente funciona e realmente é o melhor caminho. E agora vem comigo, vamos falar do que você vai precisar para construir essa estrutura caso você queira, né? A primeira coisa é ter um nicho você vai ter que escolher um nicho para trabalhar, para falar sobre ele e alcançar o público correspondente a esse nicho relacionado a ele. Não se prenda muito aqui ao nicho, tá? Tem muita gente que eu percebo que fica preso no nicho e demora para caramba para começar. Relaxa, sabe? Porque você pode começar num nicho e mais para frente você mudar e ir para outro. Na internet as coisas são muito mais rápidas não é uma faculdade que você faz aí de 5 anos e você fica com medo de largar tudo e partir para outra. Não, até porque nem isso eu acho que você devia ter medo eu mesma fiz isso, né? Depois de trabalhar quase 5 anos como advogada num banco larguei tudo e vim para a internet. Então na internet isso é ainda mais fácil é muito mais simples. Se você resolver mudar para outro nicho depois vai, vai na fé vai fazer o que você achar melhor. Então a primeira coisa é que você vai precisar ter um nicho. Segunda coisa que você vai precisar ter é um site. Ter um site eu sinceramente acho que é indispensável sim até porque você precisa de uma certa autoridade passar uma certa autoridade quando você vai construir a sua própria estrutura e o site vai facilitar muito para você fazer isso. Fora outras coisas, né? Na hora de você criar as suas páginas de vendas você pode copiar a página de vendas do produtor dentro do seu próprio site isso vai ser legal dependendo da estratégia que você usar. Você pode criar suas páginas de bônus, de cursos. Eu não lembro quanto que custa mas eu acho que é um tipo uns 50 reais por ano para você ter um site profissional. Eu faço um site para cada projeto que eu tenho então no marketing digital eu tenho o meu site lá a Dani, né? Se eu for para outro projeto agora do zero criar um projeto de relacionamento por exemplo eu vou criar outro site então eu sempre contrato pela Hostgator que eu já contrato o site e a hospedagem tudo junto de uma vez nunca tive problema com eles então recomendo. A terceira coisa que você vai precisar ter é uma recompensa digital. E o que é uma recompensa digital? Recompensa digital pode ser um ebook ou um curso gratuito uma mini aula um mini curso para você poder pegar essa recompensa digital e disponibilizar de forma gratuita o público do seu nicho. Porque aí para pegar essa recompensa digital eles vão precisar deixar o e-mail que eu vou mostrar já já como funciona também então eles vão deixar o e-mail para você numa página de captura e vai automaticamente para a sua base de clientes. Então um detalhe aqui a recompensa digital ela é interessante que seja sua recompensa digital já que você está criando a sua própria estrutura porque a recompensa digital já é uma grande oportunidade de gerar uma conexão com a sua audiência. Porque na sua recompensa você vai contar quem é você vai contar a sua história você vai contar como que você começou uma pessoa que baixar o seu e-book por exemplo quando ela for ler ela já vai te conhecer muito melhor. Então vamos supor que você captou uma pessoa completamente fria uma pessoa que não está nem pensando em comprar um produto ela nem te conhece nunca nem ouviu falar de você quando ela aceita a sua recompensa digital e baixa por exemplo o seu e-book ela já vai se conectar muito mais com você. Ou seja era um cliente completamente frio mas que agora já é mais morno. Entende? Então o processo se torna mais rápido quando a recompensa digital foi criada por você mas se você está começando agora e não quer criar ainda a sua recompensa digital não sabe muito bem como fazer isso você pode baixar a recompensa digital do produtor que geralmente a maioria dos produtos tem disponibilizados ali para os afiliados ou um e-book no mínimo um e-book às vezes tem também um curso gratuito você pode baixar para utilizar. Então é uma opção mas se você puder criar a sua própria recompensa digital é melhor ainda funciona muito mais. Depois você vai precisar de uma página de captura depois uma página de obrigado e uma página de vendas eu vou te mostrar na prática agora como que é isso como que isso funciona eu acho bem mais fácil quando o exemplo é de outro nicho é de um nicho maior mais conhecido então eu vou dar o exemplo aqui da Kátia eu acho difícil alguém que não conheça a Kátia né Kátia Damasceno ela trabalha no nicho de relacionamentos e sexualidade então eu vou dar o exemplo aqui dela se você vier aqui na descrição dos vídeos dela você vai ver aqui ó tá vendo? ebook então é uma recompensa digital que ela tá disponibilizando pra quem assiste esse vídeo e quando a pessoa clica no link ela vai pra uma página de captura que é simplesmente uma página onde você vai deixar o seu e-mail aqui quando você clicar em quero baixar o e-book vai pedir o seu e-mail e você clica em vai receber o e-book agora e vai te redirecionar pra uma página de obrigado isso aqui é uma página de obrigado e a página de obrigado também é muito simples é simplesmente você falando que o e-book que foi enviado pro e-mail da pessoa e que vai chegar daqui a pouquinho pra ela olhar lá na caixa de spam também enquanto ela espera o e-mail chegar pra ela assistir a um vídeo que é o vídeo de vendas então é simplesmente isso você clica em assistir e você vai vir aqui pra um vídeo de vendas que ela vai explicar o produto que ela tá vendendo e tem um botão aqui embaixo que se você gostar do produto se interessar em comprar você clica no botão e finaliza a compra então essas são as páginas que você precisa ter pra construir a sua estrutura agora além disso você precisa também de uma ferramenta de e-mail marketing não é pela ferramenta de e-mail marketing que quando você clica aqui e deixa o seu e-mail automaticamente esse e-mail vai parar lá na lista de e-mails da Kátia e assim cada pessoa que vai deixando o e-mail a Kátia vai ganhando mais um lead mais um cliente e vai acumulando essas pessoas na lista dela a ferramenta de e-mail marketing é uma ferramenta paga na verdade existe também a gratuita mas eu nem sei dizer se funciona porque eu nunca usei desde o início eu uso a Lead Lovers uma ferramenta que atende tudo pra mim porque ela faz a página de captura ela faz a página de obrigado de forma muito simples muito rápida porque já tem os modelos prontos então a página a página de captura a página de obrigado eu sempre faço ela na Lead Lovers mesmo mas também você tem outras opções de construtores de páginas como por exemplo o plugin Elementor que é um plugin gratuito que você consegue baixar no seu site e construir páginas do zero ele é um construtor de páginas então você pode construir sua página de captura sua página de obrigado e fazer tudo por lá de forma gratuita tem a versão paga também mas a forma gratuita já resolve o problema já dá pra fazer mas como eu já contratei a Lead Lovers eu já faço pela Lead Lovers mesmo que é muito mais simples por causa dos modelos já fica tudo lá mesmo organizado dentro de cada projeto tem a página de captura a página de obrigado e tudo lá certinho então eu prefiro fazer pela Lead Lovers mas o Elementor é uma opção pra quem não vai contratar a Lead Lovers agora beleza? e claro que você precisa usar boas fontes de tráfego o que são fontes de tráfego? lugares onde você pode alcançar o máximo de pessoas possível então o YouTube por exemplo quando se trata de tráfego orgânico sem pagar nada o YouTube é uma das melhores fontes de tráfego não é à toa que todo mundo que tem muito resultado tá aqui no YouTube é porque realmente é uma boa fonte de tráfego e o melhor de tudo é que é sem pagar nada né? então isso faz diferença e outra ótima fonte de tráfego é trabalhar com anúncios se você puder investir os anúncios são uma das melhores fontes de tráfego você consegue alcançar pessoas muito específicas pro seu projeto você consegue captar clientes de todos os níveis topo de funil meio de funil fundo de funil então pessoas que estão no topo do funil que nem pensam nem estão planejando comprar algum curso seu algum produto seu nem sabem quem você é você pode alcançar essas pessoas e aquecer ela lá na lista de e-mails meio de funil que já até já pensou em comprar um curso mas ainda não sabe o que que ela vai comprar como que ela vai resolver o problema que ela tem o desejo que ela quer alcançar então ela tá no meio do funil você capta essa pessoa e você esquenta ela até ela ficar fundo de funil ou você também pode alcançar pessoas fundo de funil pessoas que já querem um produto X que você divulga ou um produto parecido com aquele que você divulga então tendo a sua própria estrutura você consegue alcançar todos os níveis de público e assim aumentar cada vez mais o seu negócio na internet as suas vendas e provavelmente eu acredito que depois desse vídeo você vai começar a pensar em ter a sua própria estrutura comenta aqui embaixo o que você achou e se você pensa em começar a criar a sua própria estrutura para trabalhar como afiliado o que você acha disso de ter a sua própria estrutura então é isso eu espero ter te ajudado com esse conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo tchau